Família, sejam bem-vindos. Eu sou o Thiago e agora tá começando mais um vídeo. E hoje, galera, é um vídeo de reação. Vou fazer uma reação da nova paródia que foi feita pelo canal FUT Paródias, que eles fizeram pelo Kaká. E antes de começar essa paródia, eu quero mostrar pra vocês a minha camisa que eu tenho do Kaká. Essa camiseta aqui foi quando o Kaká jogou no Mila. Beleza? Vou mostrar pra vocês agora aqui no verso pra vocês verem que é o Kaká mesmo, galera. Camisa do Kaká. E hoje eu quero gravar essa camisa comigo aqui. Essa camisa é um pouco antiga, por isso que ela tá meio descascada, tá bom? Mas se você quiser ver esse vídeo, é importante que você deixe seu like agora. Não viu o vídeo? Quero ver contigo agora. E vamos lá. Bora! Ó, do Sugar. Maram Five. Vai! Sugar! Ricardo e o Zéxon, o tal Kaká. Ricardo é o nome dele. Uh! Foi pra São Paulo e no tricolor. Colou! O menino logo, logo se destacou. É verdade, era bom. 18 anos virou. Contra o bota assim que entrou. E o Rio São Paulo venceu. Foi então que por nós e surgiu o Kaká. É com o C, meu. É com o K. É com o K. Chega! Uh! E já com a barra do Arraim. Carisma e gatinho. Ah! Não sei de nada. Essa era a seleção Felipão Jesus Cristo Era Mito Oh, o Luga O Luga O Luga O Luga GG! Kaka! Oh, Rihanna! Oh, Rihanna! Kaka! Kaka! minha reação aqui. Curti muito o Fute Paródias nos melhores canais do YouTube. E eu sinto saudade do Cacá, né, galera? A gente via Cacá na seleção, Cacá no Milan, Cacá no Real Madrid e era muito legal. Mas eu espero que ele volte aí e que ele faça muitos gols e muita alegria pro nosso povo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreva que eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau! Tchau!